Nada pra fazer, tô rumo de pagode Ouça meu bem, não deixe a chama da paixão Se apagar, tudo isso bem Esqueça tudo o que passou Eu senti não que, eu vim Teu corpo me chamar Escute a voz do bem, o seu coração A voz da razão, eu não sei viver Se o meu amor, se o meu amor, sou só você Me quero fazer, te quero do olhar Não custa que gostar, me amo você Sinceramente eu me esqueci de esquecer Obrigado e sou seu O orgulho não me lembra, nada pra não ter Ouça meu bem, não deixe a chama da paixão Se apagar, tudo isso bem Esqueça tudo o que passou Eu sei que não quis, eu vi Se o corpo me chama, escute a voz Vim pro teu coração A voz da razão, eu não sei viver Se o teu amor, se o teu amor, sou só você Não custa que gostar, tudo isso bem Se o teu amor, se o teu amor, sou só você E como você Sinceramente eu me esqueci de esquecer Chegando e sou seu O orgulho não me lembra, nada pode ter Chegando e sou seu Vai